Aí, ó, Zé Carlos, pano nevinho. Dezembro de 2012. Nevou esse ano bem só ontem, dia 30, 29, né? Hoje são 30. Vamos ver, né? É a única neve do ano até hoje. Tá cansei. Ai. Nem começou, mas a gente já tá cansado. Ai. Eu tô velho. Fica do lado de cá, amor, a favor do vento, porque o vento puro pra lá. Você aí que tá no Brasil, né? Ah, pera aí um pouquinho. Quer fazer uma declaração? Pera aí, fala aí. Você aqui tá no Brasil agora? Olha o solzinho. Olha lá o solzinho escondido. Fala. Nesse calor, né, amor? Lá tá quente demais. Tá no Brasil reclamando de calor? Ai. Nem faz gelo. Ih, o pessoal reclama de frio, de calor, de tudo. Ser humano nunca tá feliz com nada. Até a neve a Bíblia fala que é Deus que dá. Não tem que agradecer, porque a gente precisa de tudo. Do sol, do calor, da chuva, da neve, do pólen, de tudo. Ai. Olha, limpa esse negócio direito aí. Eu quero ser limpinho. É difícil, né? Cansei. Cansou nada. Eu quero pegar a pá pra arrapar ainda o... Olha, Caio. Agora, por favor... Carinta é vermelho. Eu vou dar um presente pra Joz. Toma aqui, ó. Só do outro carro com o Kibri de filmar você lá. Parece que você também trabalha, não é só eu. Não. Toma. Ai, ai, ai. Quase cai. Tá vendo? Aqui é assim, né? Ai, gente. Ai, ai. Tá vendo? Ela vai limpar o carro 2. Ai, tadinha, né? Ihhh, sai esse. Ela limpa com a porra. Nossa Senhora. Ela tá boa, hein? Você quer chupar um anezinho? Não tem nada, né? A chupar que aneivou um pouquinho ainda, graças a Deus. E a gente vai ter saudade disso aqui, vai falar assim, lembra que a Medina tava rapando Pega o peito rápido, é a senhora E eu me dar fazendo as rapas, essa mulher é esperta, pode fazer A gente vai ficar no pulo, meu... Muita da frente aqui, amor É, aqui eu vi, dói Que quantidade, olha Toma Brasil Ok, chega de filmar Chega Beijo Beijo Pra todos aí no calor Daqui a pouco eu vou colocar lá pra vocês verem o que que é o frio aqui Youtube viu? Youtube viu? Tchau Beijo Brasil